Fala, galera! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. No canal, mais um vídeo. E, galera, nostalgia, hein? As melhores reações, em especial One Piece 2. É do nosso maior fã. É. Do Caio Lucas, gás. Vamos ter uma nostalgia aí, né? Porque tem uns dois anos que eu não reajo mais ao One Piece. Caraca, vem tempo, hein? Enfim, eu tinha cabelo. Enfim, galera, vamos lá. Vi essa risada legendada, hein? Qual risada, Pedro? Quando ele tá assim, com o negócio pra cima... Porque tem um... É. 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 É o Crocodile, eu acho. Peraí, deixa eu voltar aqui. É o Crocodile. Caraca! Meu Deus do céu, Roseli, cara! Que bagulhãozinho, cara! Cara, que da hora, mano! Vocês estão de parabéns, cara. We are, we are on the cross. We are... Que da hora! Desiste logo! Esse aí já é meu! Não se esquece, meu caminho ou na poise! Oh-oh! Um horário pra você! Ele meteu um hora poise? Não. Ele não meteu um hora poise. Não. 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 Ah, não é possível. Horarrênda-se! Horarrênda-se! Meu Deus do céu, homens. Oxi! O nome dele é Laçu. É uma arma que comeu a Inuinunomi, a fruta do cão modelo. Tá falando que uma arma comeu uma Akuma no Mi, é isso? É uma tecnologia desenvolvida na Green Line. Até objetos conseguem consumir. Ah! É do cão no caju. É uma arma, é um objeto animado, é um mouse. É um mouse, ó. Meu mouse comeu a fruta RGB no Muni. Então ele tem essas luzes. Não sei como, mas aqui no Rio de Janeiro, que é como se fosse a Green Line, funciona. Eita! O câmera me erra isso daí. Cara, eu acho que, tipo assim, uma das coisas que eu não vou negar é que eu senti muita falta da dublagem. Quando eu cheguei... No legendado. No legendado eu senti muita falta da dublagem, cara. Vocês não têm noção, pelo menos pra mim, Gabriel, do quanto a dublagem tem diferença. Porque era engraçada, era... Pô, era divertido, cara. Ainda bem que eu não lia muito o chat quando era dublado. Na verdade eu não sei, não lembro. Porque era difícil ler o chat e prestar atenção ao mesmo tempo, entendeu? E quando eu tive que ler a legenda do japonês, eu apreciei mais atenção no anime ainda. O que incomodava algumas pessoas no chat. Enfim. A dublagem é muito boa. Pô, mas a Netflix tá de muito parabéns. E aí, peraí, peraí, peraí. Sabe o que eu lembrei? Que o Luffy é um homem borracha. E borracha tem propriedades que isolam a eletricidade. Tem milhões de voos! Caraca, mano. Contra o Luffy, a eletricidade não consiga... Exato! 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 Meu Deus! Eu sabia! Caraca, faz todo sentido. Eu odeio o Oda, cara. Como é que o Oda pode ser tão genial? Eita, peraí! É um elefante que possui a habilidade de uma espada. Homemcita! Não, é ao contrário. Esta é uma espada que comeu zozonomia, fruta elefante. As coisas vão ser diferentes. Ahhhh, minha chinela... Sofri pra quê? E isso, cara? O meu papi pode te dar qualquer coisa aqui, meu pai, o Capitão morre. Ah, o meu papi. Você vê um cabra… Ele é um adulto, mano. O cara é um adulto, praticamente, o meu papi. Eu vou te levar pra dentro e vou te levar pro meu papi. Que negócio é esse? Aí, papi. Que negócio é esse? Real-me, pô! Ai, mano… Mas em 2022 eu tava meio magrinho aí. Eu já tô um pouquinho já dando uma engordada aí. Real-me, pô, tá sendo o melhor. Tá sendo o melhor personagem até agora. Estava te procurando, Luffy. Faz tempo, né? A voz dela é sedosa. Quem é tu? Quem é tu, tá tu, cara? Você foi o primeiro homem que me deu um soco em toda a minha vida. Isso mesmo. Que isso? Ah, ela era gordinha. Alvida, eu acho… Nega, what the f… Alvida? Caraca! Eu lembro dessa mulher! Meu Deus! Mano, essa camisa não dá em mim, galera. Essa camisa do Ramones não dá em mim, guai! É, velho! Não! Eita. Como é que a mina caiu assim do nada, velho? Eu continuo andando, mulher. Que agonia já, mano… Porra, qualquer coisa é mulher. Porra, vai logo tentar encontrar o Koza. Que saco. Caraca, eu tô com a ma... Agora tu sujou. O Kizaru é muito meme, cara. O que que esse cara tomou antes de ver? Não é... Não. À esquerda temos a Lusantle. E à direita temos Kizaru. Não é possível, cara. Caraca. Eu sou, eu sou. Eu adoro, né? Ui, é audição egípica. O quê? Ui, é audição egípica. Peraí, o Sanja abandona o bando? Oi? O Sanja abandona o bando? Eu não vou deixar de dar spoiler. Oi, eu estou, né? Cara, o Lampis tem um negócio que não... Bizarro. É só tu... Tipo assim, no início, minha mente estava normal. Aí ela só ficou rompendo... Depois da arma que come a cor... Eu já fiquei assim... Você pôr no pio? Péu, quer dizer, pôr no péu, então? Quem ri? Que horror! Cara, imaginem isso dublado. Imaginem. Só imaginem isso dublado. Caraca! Pelo amor de Deus, velho! Aí é pesado! Não foi nem pause estratégico. Foi pause de tipo assim... Doei animation, o que você tem na cabeça? Caraca! É o banho thermal do palácio. Normalmente só usamos... Ei, pessoal, o que estão fazendo? Moleques! Aí! Olha só, 100 mil beris pra cada. Soco da felicidade! Ué, que isso? Meu Deus, que errado, mano! Até o rei! Maluco! Até o rei! Essa cena foi só errada, cara. Até o camelo! Olha isso! Olha o camelo, mano! Olha o camelo, mano! Me dê a mão! Pare! Me dê a mão! Pra fugir desta terrível escuridão! Agora é, cara! Me dê a mão! A magia nos espera! Ô, Luffy, vamos cantar aquela musiquinha que parece que é do Sanji pra se animar? Me dê a mão! Eu adorei que eles falaram que parece que é do Sanji, porque quem dubla o Sanji é o Homem do Bezerra! Ah, caraca! Os caras brincaram muito na dublagem, cara. Não! Não é assim! Olha aqui, não tem a soja fermentada? O que você tá fazendo é te chamar soja! Finalmente conseguimos sair da ilha, né? Nem me fale! Ué! Eu fiquei muito nervoso nessa parte. O que é? Não vou reagir. Porque, tipo assim, convenientemente, tem muitos conveniências nesse desenho. Muitos conveniências. Tipo assim, isso aqui tá no início, tá bem no início, entendeu? Então, sei lá, depois eu fui meio que... Ah, tá. Entendi. Tipo assim, tem um certo ponto que você não questiona mais, você só aceita. Certo. Entendeu? Mas peraí, como é que ele... Ah, tá bom. Você só aceita. Aqui tava no início, então eu comecei a questionar. Caralho, não tem como seguir o roteiro, gente. Não tem como, cara. Não tem como. Mano, não tem como, cara. Não, desculpa, gente. Não tem como. Não tem como. Calma, Farid. Não tem consequência. Ah, cara, não é possível. Tá maluco? Não, eu quero ver a explicação. Eu quero ver a explicação. Eu quero ver a explicação. Bom trabalho. Ele mesmo. Ele mesmo. Por que é que você tá aqui? Cara, o Usoppu é maravilhoso, cara. O Usoppu é a melhor coisa desse anime. Disparado. Eu já pedi pra vocês não apontarem essas armas violentas pra mim. Vai te fuder. Vai te fuder. Vai te fuder. Que isso? Não tem energia pra mexer a porra do braço. Ah, saco, irmão. Lembram disso? Saco. Achei que ia acabar essa porcaria de Vivi, de Sundae, de... Pô, que merda, mano. Não, eu tô genuinamente puto. Eu tô gen... Ok, eu não lembrava que eu tinha falado muito nervoso assim, não. Acho que tem uma relação muito sério. Genuinamente puto, cara. Eu não tô usando, não, cara. Eu tô bolado. Ué, o que que essa menina... Eu vou ver. Eu vou assistir. Ah, é muito bom, velho. Eu vou fazer tudo diferente dos piratas. Não cuideiro dos chapéus de palha. Não vai dar coisa. Guys, ah... Ele vai voltar. Ah. Um dia ele vai voltar. Um dia, um dia. Ó, um incentivo. Eu vou começar Juju de... Sim, sim, sim. Entendeu? É... Guys, então... É... Acho que por esse final desse clipe aí, todos os senhores pensam assim... Nossa, o Gabriel não gosta de uma piece e tudo mais. E, cara, eu sou muito sincero nas minhas reações, tá? Muito sincero. E, realmente, nessa parte em que a Robin... Já tinha acontecido algumas conveniências. E nessa parte em que a Robin não morre, eu não sabia de nada. Eu não sabia... É... Como é que era o bando. Como é que era o depois do time skip. Porque agora eu já estou depois do time skip, né? E eu falo... Nossa, eu tô na metade do anime ainda. Mas isso já é muita coisa. São mais de 500 episódios. Então, tipo... Eu não sabia de nada disso e... Eu nunca sabia como era mesmo que funcionava. Então, eu fiquei nervoso. Entendeu? Genialmente. Vocês perceberam, né? Mas depois eu fui... É... Acostumando com a ideia. Principalmente que ela se tornou a minha crush, tá ligado? A Robin é maravilhosa. Ela é inteligente. Ela lê os... Os hieróglifos. Hieróglifos? Não sei. Acho que é hipogrifos. Não sei. Cara, e depois a personagem é incrível. É incrível a personagem da Robin. E foi uma ótima edição ao bando. Enfim. O que nós estamos de assistir isso, cara? Um dia eu vou voltar. Entendeu? Poder regular meu som. Poder organizar tudo. Duque. 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 Bom, gente. É isso. É... Aguardem mais vídeos aí. E incentivem o Caio. Postem no Reddit. É isso. Até a próxima. Tchau. E galera, antes de sair do vídeo, aqui está o nosso segundo canal. O Mais Um Canal. É lá que ocorrem as nossas lives. Inclusive, aqui, ó. É a nossa última live. Vai lá e se inscreve. Uhul! Uhul! Get it!